Música Irmão que tu vem fazer aqui Eu vim para adorar a Deus Igreja que tu vem fazer aqui Eu vim para adorar a Deus Visitante o que tu vem fazer Igreja que eu vim para adorar a Deus Faz o que tu vem fazer aqui Eu vim para adorar a Deus Eu vim, eu vim, eu vim para adorar a Deus Eu vim, eu vim, eu vim para adorar a Deus Música Personário que tu vem fazer aqui Eu vim para adorar a Deus Pastor que tu vem fazer aqui Eu vim para adorar a Deus Igreja que tu vem fazer aqui Eu vim para adorar a Deus Irmão que tu vem fazer aqui Eu vim para adorar a Deus Pastor que tu vem fazer aqui Eu vim para adorar a Deus Cantor que tu vem fazer aqui Eu vim para adorar a Deus E as crianças que vem fazer aqui, eu vim para adorar a Deus Eu vim, eu vim, eu vim para adorar a Deus Eu vim, eu vim, e nós viemos para adorar a Deus Aleluia, aleluia, eu vim para adorar a Deus Eu vim para adorar a Deus